DJ Eric JP O clube tá 17, ela tá jogando a xoxota O clube tá 17, ela tá jogando a xoxota Do jeito que nós gosta, nós rebate com a piroca Do jeito que nós gosta, nós rebate com a piroca Na frente do paredão, a moreninha joga as drogas Do jeito que nós gosta, nós rebate com a piroca Do jeito que nós gosta, nós rebate com a piroca Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xerepa, gostosinho do meu saba Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com o cano, 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 cano Tu xerepa, gostosinho do meu saba Tu mutu, nu sweaters, cano, 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 cano É porque quem é que já tá pegando É só, é só, é só pra porra, porra, porra